Como trabalhar com mil reais aqui no day trade? Digamos que a maioria das pessoas só tem mil reais pra começar aqui. A primeira coisa que você tem que aprender é que o day trade existe um negócio chamado alavancagem. Você consegue multiplicar esses mil reais facilmente. Você consegue com mil reais, às vezes, ganhar cinco mil reais por conta do negócio chamado alavancagem nesse mercado. É tipo cheque especial. Sabe quando você vai no seu banco e ele te dá um cheque especial? A corretora também te dá esse cheque especial, só que é um cheque especial pomposo, grande. Só que, diferentemente lá do banco, que você consegue sacar aquele dinheiro aqui, você não consegue. Você consegue trabalhar com esse dinheiro. Só que você trabalha com dinheiro grande, mas o seu dinheiro é pequenininho. Então, pra você perder esses mil reais é muito fácil. O que eu vou te sugerir, então? Aprenda a trabalhar com alavancagem. Porque se você souber trabalhar com alavancagem, você vai multiplicando o seu dinheiro ao longo de um tempo. Isso é muito importante. Olha, eu posso te ensinar a trabalhar com alavancagem através de uma sala ao vivo que eu tenho chamada Celeto Live. Se você digitar aqui, eu quero, eu te mando mais informações da minha sala ao vivo.